Fala gente, Diego aqui. Hoje a gente vai compartilhar com vocês um treino de cruzar a bola e quando a gente mudar na paralela, vai abrir o ponto, tá? Só que eu vou fazer comentado, comentando nossos acertos e erros e comentando também, hoje a gente tá com o Pedrinho aqui, que já apareceu em outros vídeos e com o Ramos, que também já apareceu em outros vídeos. Convidados aí e voluntários pra me ajudar aí a gravar pra vocês. A gente já aqueceu, já bateu bola, gravei outros vídeos e logo mais a gente vai jogar com o saque de evolução, que é o que importa. Mas isso aqui é mais pra aquecer, porra ali, aquecer de fundo, aquecer as pernas. Isso, tenta girar isso aí. Boa, meu! Tá, essa aí, ó. É, mas vai com calma, porque tu ainda tava muito no fundo, viu? Então vai com calma, de repente cruza mais, daí tenta abrir cabelos mais na cruzada, sabe? Vai trabalhando o ponto lá. Gente, aproveitando aí pra oferecer, quem quiser, consultoria online, uma hora sentado comigo, observando o jogo, a técnica, estratégia, tudo, através de vídeo que vocês mesmos vão gravar. É só mandar aí nos comentários, ou no Insta, ou no e-mail. Além das aulas presenciais, aqui em Porto Alegre. E se quiserem fora aí, também manda aí. E se quiserem fora aí, também manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Ai, caraca. Devia ter usado mais o cone, viu? Mais seguro. Mas tu viu como eu usei o inside out pra levantar a bola, ó? Tenta fazer isso aí, pra fazer ele encurtar. Tá, vai de novo. Se tiver mais de boa pra ti, tu pode tentar angular ele antes, pra direita, tá? Essa aí seria uma boa pra tu angular a bola. Ó, boa, agora vai. Isso. Foi boa lá? Ah, saiu um pouquinho. Isso aí, depois que tu bateu essa, viu que ele vai chegar aqui, ó? Rede. Aham, boa. Boa angulada, hein? Pô, como álte, cara. Mas eu mirei muito seguro, tu vê só. Usei a margem de erro lá. Vai. Esse aqui, gente, é muito bom pra gente pensar, pô, quando que eu vou mudar na paralela, sabe? Que bola que eu vou dar na cruzada. Boa, vai de novo. Que bola que eu vou dar na cruzada que vai me permitir ir na paralela e ele não vai me matar lá do outro lado, sabe? Então já é muito tática. E isso, essa situação, começa logo depois do saque, da devolução, né? Isso. Tenta usar essa bola girada aí no início. Vai. Aí, ó. Agora, vai. Tá. Hã? Virou no alvo. Boa. Isso aí. A gente vai tentando ganhar também, principalmente nessa bola aqui. E isso é difícil de dar um winner nele, né? Porque ele tava ali. Essa, tu pode tentar, ó, de novo, alta lá na paralela. Pra, talvez, ele chegue assim, ó, bum, e encurta, entendeu? Essa eu gosto de fazer. O que ele tava esperando, né? Mais uma aí, mais uma aí. Foi. Isso aí. Essa é a jogada que eu mais gosto. Inside out, inside out, alta. Daí, quando ele encurta, vai no inside in. Mas aí, já se liga se ele vai acertar essa bola aqui, entendeu? Vamos ver? Vai, levanta um pouquinho. Tá. Foi. Vai, vai, vai. Boa. Próxima muda aí. Vai. Isso. Fica lá com calma agora. Fica lá com calma agora. Resta a bola. Valeu, valeu, valeu. Vai. Vai lá. Cruza duas, depois a terceira já muda. Vai. Foi. Isso. Essa aí, cara. De novo lá. Continua, continua. Meu Deus. Não. Tá, olha só, cara. Eu sei que saiu lá, né? Mas esse approach, tu... Tu viu que tu veio? Tu veio e fez assim, tipo... Mole? Ah, tá. Tudo bem. Tá. Beleza. A tua mudança na paralela foi a melhor agora, na minha opinião. Mas ela foi alta. Foi lá no fundo. Às vezes, até sem querer, é bom. Ai, ai, ai. Aperta aí, ó. Ah, não! Tentei fazer que nem o... O... Não, é o... Cuevas. Tá muito alta. Vai, mais uma. Mas tu viu a mudança na paralela? Uhum. Vai. 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 Tentei ficar na esquerda cruzada lá. Últimas. Vamos pro jogo de verdade daí. Vai. Vai, aí, vai. Vai pra rede, cara. Não, mas não interessa, vai Deixa o cara cantar fora Vai embora, foi boa? Foi boa? Vai, não desiste Vai embora Sai, caraca Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Tipo no anterior, a minha prioridade Meu medo de que ele batesse bem Depois eu queria arriscar mais do que Eu errei a quadra, gente Brincadeira, vai Vamos lá Ai, de gol Vai tu, vai tu, vai tu Muito em cima da bola Vai, tenta usar aquele espinzão lá Boa, boa Salvou Mudou agora Essa mudança Vai pra frente Isso Saiu Tá, mas tu viu a tua mudança alta Fez ele encurtar mais Tá, fica ligado nessas próximas bolas aí Vai de novo, vai mais um Isso Boa, valeu, valeu Defendeu Fica lá, fica lá Aí, vai, vai Ah, pena, cara Valeu, Pedrinho Isso aí Isso aí Essa, claro Agora é um pouco mais difícil de treinar a técnica, né Sentar e fazer Acompanhando bem o braço lá Tá Última Vai 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 É Vamos lá. É isso aí, gente. Valeu. Espero que vocês tenham curtido esse treino um pouco mais despojado, mas para falar mesmo uma coisa do dia a dia mais... Como é que chama? Informal. Espero que tenha ajudado. Às vezes essas dicas meio soltas nos ajudam, né? É isso aí. Vamos lá.